Hoje nós iremos partilhar a virtude da fortaleza em São José. São José, o homem forte na adversidade, o homem forte de espírito, o homem forte na coragem e o homem forte de ânimo. E para nos amparar, vamos meditar um pouco o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 13. Após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta do Egito. Chamei o meu filho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa meditação nós podemos ver aqui, a fortaleza de Espírito de São José. Essa docilidade de se abrir ao chamado, à vontade de Deus. E também a fortaleza da coragem. De largar tudo, de deixar tudo e se abandonar inteiramente a Deus. De se abandonar ao chamado e aos desígnios que Deus tinha para São José e para a sua família. Desígnio esse que o Senhor confiou a ele de ser o cuidador do seu filho unigênito, do menino Jesus. Ensinando os caminhos da virtude e também cuidando assim da sua mãe, a Virgem Maria. Diante a várias adversidades, diante a várias perseguições, São José simplesmente poderia ter esmolecido na fé. Porque era um homem, sim, como o nosso, de carne. Mas, como a sua confiança estava inteiramente a Deus, a sua força estava inteiramente a Deus. Assim ele aceitou esse desígnio de Deus. De ser o cuidador do menino Jesus e da Virgem Maria. E assim nós podemos ver na nossa vida quantas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós nos deixamos abater por qualquer desânimo. Quando vem uma tribulação, sopra sobre a nossa casa. Quando vem um vendaval, nós nos desanimamos. Quantas vezes o nosso espírito está abatido, porque nós vemos as demoras de Deus. Quantas vezes nós queremos as coisas para ontem. Só que assim como São José nos ensina no dia de hoje. A fortaleza está em Deus. A nossa força tem que estar em Deus. O nosso espírito tem que estar unido ao espírito de Deus. Porque é ele quem vai inflamar o nosso coração. É ele quem vai nos derramar essa força. De enfrentar as dificuldades. De enfrentar as tribulações. De enfrentar as adversidades da vida. Não estou aqui querendo dizer que se você se entregar e confiar inteiramente a Deus, seus problemas vai resolver de um dia para o outro. Não. Mas Deus vai nos dar essa força. E essa graça. Da perseverança. Na oração. Da perseverança de enxergar os seus propósitos. E os seus projetos. Para a nossa vida. Para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento dessa intimidade com Deus. Essa virtude da fortaleza serve nada mais e nada menos para termos intimidade com o Senhor. Para termos essa confiança e essa fé. Neste Deus que escuta o nosso clamor. Escuta as lágrimas do nosso coração. Escuta os gemidos do nosso coração. É essa fortaleza. Quantas vezes nós temos confiados em tantas coisas. Temos sido fortes em tantos momentos. Mas na hora de nos abandonar a Deus. Quando bate o vendaval em nossa casa. A nossa força desaba. Porque nós estamos apoiando em nós mesmos. Em nossa força. E assim como o São José ensina-nos neste dia de hoje. Confiemos inteiramente ao Senhor. Mesmo se a dificuldade bater em nossa porta. O desemprego. A doença. A tribulação. O vendaval. Quando a nossa força. Vem do Senhor. Ele é o nosso alicerce. Ele é essa rocha. A qual nós devemos construir a nossa casa. Porque nós somos feitos de areia. A nossa força é uma força de areia. Bate o primeiro vento. E logo a casa cai. Mas Jesus é essa rocha firme. A qual a nossa força. Tem que estar inteiramente depositada. A nossa confiança. E confiando assim a Jesus. Temos essa certeza. De que tudo. Tudo, tudo, tudo. Que pedirmos a Ele. Ele nos concederá. Mas é interessante que a Virgem Maria aqui nos ensina. Uma coisa fantástica. Ele vai nos dar. Ele vai nos conceder. Porém. Fazer tudo. O que Ele. Vurge ser. É aí que está a nossa força. É aí que está a nossa virtude. Fazer tudo. O que Ele. Vos disser. Ele quem? Jesus. Não é o seu vizinho. Não é a si mesmo. Mas é Jesus. Através da ação do Espírito Santo. Que nos dá essa graça. Dessa virtude. E assim como Santa Teresa. Eu queria persuadir todos a serem devotos desse glorioso santo. Pela minha grande experiência de quantos bens ele alcança de Deus. Caminho de perfeição. Livro da vida. Capítulo 6. Versículo 7. Santa Teresa que vai nos dizer. Confie em São José. Seja devoto de São José. Peça a São José. Que ele levará o nosso pedido a Deus. As nossas preces a Deus. Com isso. Confiando inteiramente a São José. Entregamos a nossa vida. O nosso coração. A nossa força. Inteiramente a Jesus. Que ele leva a Deus. Até a próxima. Obrigado.